Oi, meninas! Espero que vocês gostem da surpresinha aí, né, que eu preparei o projeto todo. Vou fazer o projeto todo junto com vocês, dar algumas dicas a respeito desse tecido que eu tô usando. Pra vocês perceberem, eu já distribuí todos os elementos que eu vou utilizar no projeto. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá todo aqui. Não dá pra vocês verem, mas ele tá todo aqui, ó. O bolo aqui na ponta, que eu vou fazer o live, ou que eu já fiz, né, que eu vou primeiro fazer o live pra depois publicar o resto. O bolo, o projeto, tá todinho aqui. Então, primeiro eu distribuí os elementos pra eu ter noção da distância, do espaço, aonde que eu vou colocar. É muito importante você fazer isso, você distribuir os elementos, porque assim você tem noção de espaço, né? O que você vai pôr aonde, como, em que lugar. Esse tecido que eu tô usando, ele é um tecido de algodão cru. E é muito importante você, antes de você cortar, pintar, usar ele pra fazer qualquer coisa, é muito importante você lavar ele antes. Tá, gente? Lava ele antes, porque esse tecido ele encolhe, esse algodão cru. Então, depois que você lavar, não precisa nem colocar sabão, nada. Você pode colocar uma água morna, com detergente neutro. Deixar ele de molho, não baste na máquina, tá? Deixar ele de molho. E aí sim, aí você pode cortar e pintar. Já preparei a placa com cola permanente, pro tecido ficar bem esticadinho, e não juntar. E agora sim. Então, eu vou começar pelo barrado aqui. Vamos fazer desde o comecinho, pra gente fazer o projeto todos juntas. Então, tira bem o excesso da tinta, não pode esquecer. Pincel hidratado. Hidratado não é molhado, tá, gente? Caindo água, não. E eu vou dar outra dica pra vocês. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Aqui. Aqui tá a ponta onde eu terminei a renda. Esses extensos de renda, que é a borda contínua, sempre que vocês forem continuar ele, vocês nunca veem assim do meio, tá? Porque alguns modelos não encaixam o resto. Então, se você precisar ver retocando, você pode se perder. Onde você parou, em qual pedaço você juntou qual. Então, pra isso não acontecer, esse que tem borda contínua, vocês veem sempre assim, ó. Terminou aqui, você continua. Do último. Que aí, se você precisar voltar pra ver qualquer coisa, ele sempre vai estar encaixando e você não vai ter problema, tá? Esse extensos aqui em cima que já tá pronto, aqui é o extensos de padaria, da Letoarte. Então, primeiro eu passei o rústico em todo ele, não muito forte. Passei o rústico. Depois peguei o preto e vim sombreando em cima. Tá? Depois disso, esse aqui embaixo, eu primeiro passei a cor amora, sombreei com uva aqui em cima, e depois eu vim com o branco e passei aqui embaixo. Então, aqui é rústico, preto, amora, uva e branco. Foram as cores que eu usei pra fazer esse desenho da padaria. Agora a gente vai fazer o barradinho aqui. Esse barrado eu fiz com o rústico. A gente tem que tirar bem o excesso da tinta, tá? Tira bem o excesso. Uma dica pra ajudar a segurar esses extensos assim de borda contínua. Vou encaixar lá. É você pegar outro extenso e apoiar em cima. Porque eles são muito fininhos. E aí você vem, tira o excesso de tinta, tá? Principalmente esse aqui, que ele é muito, muito fininho. E vem preenchendo. Segura aqui bem firme na virola do pincel. E vem preenchendo. Carrega o pincel e tira o excesso. Você consegue ter mais apoio com o outro extenso do que só com a mão. Não corre nisso tanto de ele escapar. Mas se você também não fizer pressão, ele não corre risco de fazer isso. Tem que vir com o pincel levemente. Fazendo uma sombra. Sempre tira o excesso. E vem preenchendo. Tá vendo? Com o outro extenso, ele é mais... Fica mais firme pra você segurar. Às vezes essa câmera, ela tá virada pra lá, tá virada pra cá, de tudo quanto é lado. Às vezes parece que ela tá na posição ao contrário, né? É que depende de como eu coloco a câmera, né? Então, eu vou me encaixar aqui. Vou me encaixar aqui. Vou me encaixar lá. Eu vou fazer três vídeos. Eu vou dividir esse trabalho em três etapas. Pra você, se você, de repente, quiser só aprender a fazer o pão, você faz o pão, você assiste só o pão. Se você quiser só a jarra, você faz... assiste só a jarra. Aqui nesse final aqui, não precisa vir cobrir toda a ponta aqui, não. Vem só. Só até aqui. A beiradinha dele aqui, ó. A não ser que você quiser. É que eu, no meu caso, eu vou colocar depois um gripira aqui. Vou fazer um... Isso aqui é um centro de mesa, né? Então, eu ainda vou colocar uns... Uns enfeites aqui. Então, tá, ó. A bordinha terminada. E agora vamos para o pão. O pão nosso de cada dia. Você pode pegar o mesmo pincel, dar uma olhadinha nele. Enxuga ele bem. E eu vou deixar o croissant na frente. Então, como eu vou deixar o croissant na frente, eu vou começar pelo croissant. Certo? Então, eu vou começar pelo croissant. Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar ele todo. Encaixar aqui. Eu vou pintar ele todo de mostarda. Vou pegar a cor mostarda. Não tô usando diluente. Tô vindo direto aqui no tecido, ó. Sem diluente. Direto no tecido. Eu quero que essa cor fique mais firme. Já vai ajudar a cor do algodão cru, né? Que tá embaixo. Terminei esse aqui. E eu já posso fazer o de cá também. Aqui é o pão, né? Que eu coloquei aqui atrás. Tá dando pra ver, gente? Tá, né? Aqui. Já vou fazer ele também. Porque praticamente os dois pãos é da mesma cor, né? Então, já vamos fazer ele também. Da mesma cor mostarda. Pode vir direto no tecido, sem... Quando a gente trabalha com o pituar, ele ajuda pra você fazer uma sombra, né? E dá uma forcinha aí. Dá uma ajuda pra isso. Então, já pode vir com a tinta direto no tecido. Só tomar cuidado com a borda aqui. Na hora de colocar a tinta pra não vazar. Pra debaixo do estêncio se fica feio. Tá? Então, pronto. Já tá aqui o croissant e pão. Agora, eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura. Eu ia usar aqui o caramelo. Só que eu não tô achando essa cor. Então, eu tenho essa cor aqui dessa... Que é castanho, claro. Mas ele parece um caramelo. Então, você pode usar o... Caramelo aí. Se você não tiver esse... Castanho aqui. Tá? Então, nós vamos encaixar aqui novamente. E agora... A gente vai vir com o caramelo. Um pouquinho de excesso porque tem muita tinta. O caramelo ali é um pouco mais escuro, né? Então, fica melhor. Do que essa cor aqui. Ou marrom, né? Pode usar o marrom também. Aí, como eu não tenho caramelo, pra eu escurecer só um pouquinho mais... Eu vou pegar aqui o rústico. Eu vou pegar aqui o rústico, novamente. Vou molhar meu pincel, tirar o excesso. E vou vir aqui, ó. Passando por cima desse castanho. Então, se você usar o caramelo e você achar que tá bom... Então, pode ser também. Eu tô passando por cima que é pra ele escurecer um pouquinho mais. Feito isso, a gente vai voltar na posição inicial... E com essa mesma cor aqui que a gente usou do caramelo... É que eu tô falando caramelo porque essa cor... Esse... É uma tinta da Acrylex, mas ela é... Ela é um... Eu não sei explicar. Tem dois tipos, é... Ah, gente. Me perdoa, eu não sei explicar. Então, a gente vai ir fazendo a sombra aqui, ó. Tá vendo? Que é pra demarcar o contorno desse croissant. E depois... Bem pouquinho... Pode puxar um pouquinho, dá uma esfumaçadinha pro meio aqui, ó. Não muito. Você vai vir com o rústico. Nós vamos fazer uma sombra mais aqui, ó. Na bordinha. Você pode usar aqui o sépia. Também, se você preferir. Em vez do rústico, pode ser também. Pode ser o sépia. Eu só quero... É bem na pontinha, tá, gente? Ó. Bem na pontinha aqui. E vem fazendo o contorno dele todinho. Bem na pontinha. Volta. Posição... Na segunda posição. E agora a gente vai dar uma retocada... Essas marquinhas que tem aqui no meio, ó. Pra reforçar ela. E a gente pode fazer também... Pegar agora o branco. E a gente vai dar uma... Iluminada. Então, com o pincel... Seco. Tá? Bem sequinho. Não muito grande. Pegar o menor. Esse aqui é o zero da Condor. É o Pituá zero da Condor. É esse aqui que eu vou usar. Tira bem o excesso da tinta. Deixa ela bem ralinha mesmo. Tá? E a gente vem aqui, ó. Dando uma iluminada aqui no meio, ó. Então, a gente vai fazer a luz seca, né? Então, o pincel tem que estar bem... Bem sequinho. Pra poder fazer essa luz aqui. Se você quiser até deixar o... O pano secar um pouquinho mais, você pode deixar. Pra ele poder dar essa... Iluminada aqui, ó. Aqui, esse meio aqui também. Tá vendo, ó? E aí, a gente volta de novo. Com o caramelo. Vem fazendo aqui de novo, ó. Aí, você já não mexe mais aqui. A gente sempre vai retocar... Esses risquinhos aqui. Que tá no meio do croissant. É esse aqui que a gente vai retocar. Não as bordas aqui. Tá? Assim que ficou. Croissant. Agora, vamos para o segundo pão. Parece uma broinha, né? Então, a gente vai encaixar ele aqui. Cadê? Tá do lado certo? Não. Assim. Opa! Vamos fazer a parte de baixo primeiro. Depois, a gente faz a parte de cima. Ele tem um risquinho aqui na borda. Ó, dá pra vocês verem aqui. Ele tem um risquinho aqui. Esse risquinho, você vai encaixar ele aqui, ó. Certinho. E vai usar aquele caramelo pra fazer o mesmo processo. Tá vendo? Vamos agora encaixar esse aqui em cima. Pois é. Deixa eu ver. Aí, aqui. Aqui. Então, agora eu vou trazer pra cá. Pronto. Pronto. E a gente vem agora com o caramelo. E aí, é o mesmo processo, gente. Vem preenchendo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mesma coisa. Vem preenchendo. Toma cuidado aqui, né? Pra não passar por cima do outro. Deixa ele aqui, mantém ele aqui. Agora, a gente vai pegar o rústico. Ah, aliás. Vamos sombrear aqui também, antes que eu esqueça. Encaixar, né? E vamos... Tem que fazer uma sombrinha aqui com o caramelo. Tá vendo, ó? Vem subindo aqui. Vem uma sombra. Deixa eu fazer aqui em cima também. Se você quiser, você pode vir levemente aqui, ó. Sem escurecer muito, tá? Levemente, só nessa... Nessa parte aqui. Sem escurecer muito. Pronto. Depois que a gente sombriu aqui embaixo, aí sim. Agora, a gente vem com o rústico. Vem primeiro, fazendo uma sombra bem na pontinha aqui embaixo. Sem passar por cima, muito por cima da outra. Que você já pintou. Se você quiser, você tiver um pouco de dificuldade, você pode pegar um pincelzinho chato. Não muito, ó. Tá vendo? E agora a gente vai descer aqui. Vamos encaixar novamente. E você vai fazendo uma sombra novamente, mas no meio, ó. Você põe o pincel bem no meio, com a serga entre uma... Uma esfera e outra. Bem no meio, tá, ó. Entre um e outro. Você tá vendo, ó. E vem preenchendo. E vem preenchendo. Quando a gente pega o branco, com esse próprio pincel aqui que tá sujo de rústico, você vai pegar o branco, vai sujar ele um pouco. E vai vir no meio, tira bem o excesso pra ele ficar bem sequinho. Tá? Não é branco, branco. Você vai pegar o pincel que tá sujo, vai colocar o branco. E você vai vir aqui, ó. Fazendo um... Não é bem um círculo que eu tô fazendo. É um movimento de vai e vem. Tá? Ó. Tá? Não é bem... Não fiz um círculo. Fiz movimento de vai e vem. Pra dar uma iluminada na casquinha dele, né? Você pode encaixar aqui. Pode até pegar aqui embaixo. Vamos só retocar esse aqui, né? Aqui. Pode vir com o rústico. Ó, você vem com o rústico. E vem aqui, ó. Fazendo novamente. Pode até fazer essas bolinhas um pouquinho aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Tem um risquinho aqui, ó. Na ponta. Faz ele também. Então, pronto. E agora, essa parte aqui que ficou aqui embaixo vazia, você pega... Vamos pegar um pincelzinho chato, que a gente conseguir fazer ele direitinho. Pegar um pincelzinho chato. Hidrata ele. Tá? E aí, você vem pintando, fazendo uma sombrinha nessa parte do fundo aqui. Com o rústico mesmo, tira o excesso. E você vem aqui embaixo, aqui, ó. E puxa pra baixo. Sem diluente. Com o rústico puro. Deixa bem escurinha essa parte aqui. E essa de cá, você pode fazer ela um pouquinho mais clara. Tá? Essa parte aqui embaixo, bem embaixo, deixa ela bem escura. E aqui pra cá, vem sombriando. Tá? Então, por enquanto é isso. Essa é a primeira parte. Eu fiz os dos pães e o símbolo de padaria. A segunda parte vai ser a do jarro. Então, como eu falei, eu vou dividir os vídeos. Pra você assistir a parte que você achar mais adequada pra você que te interessar. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí, que eu vou parar agora e vou gravar a segunda parte do jarrinho pra vocês acompanharem. Tchau, um beijo e obrigada. Tchau, um beijo e obrigada.